Como orar para os infectados ou com quem está em suspeita? Essa pergunta é boa. Como é que você vai orar para quem já está infectado, para quem está com suspeita dessa infecção? Para a pessoa que recita Nam-myoho-renge-kyo, que doença poderá ser obstáculo? Esse é um Goshu Karta Akiyo-o. Se o Nam-myoho-renge-kyo é como um rugido de leão, que doença poderá importunar? Essa frase é de Nichiren Macho. Isso é importante porque a doença é a maior oportunidade de se aproximar do estado de Buda. Orar para que a pessoa desperte para o seu próprio estado de Buda. Que a doença surgiu para a transformação do veneno em remédio. Ficando em casa, você vai ter mais tempo de fazer o Gongyo e Daimu. Mais tempo para ligar para dois ou três amigos e incentivá-los na luta. Mais tempo para ler pelo menos 20 minutinhos de Goshu. E estudar Budismo no tempo que você julgar com veneno. Isso é bom. Vamos fazer desabrochar as flores da felicidade em si e nos outros. Orar e incentivar tanto a pessoa como a família. Isso é vital. As pessoas, será que se lembram como é viver em família? Conviver com as crianças, com os filhos? Isso forma laços. Isso cria momentos duradouros pela eternidade. Temos que aproveitar isso. Bem, outra questão aqui diz assim. Como manter os membros felizes e manter a própria prática da fé? Aí ele coloca assim. Os pontos um, dois e três, independente da pandemia. Manter isso como base, como praticantes do Budismo. Orar, estudar e incentivar as pessoas. Manter como prioridade de nossas ações. Compreendendo, em essência, que é a prática da fé para se tornar essas pessoas. Prática da fé para se tornar essas pessoas. Que pessoas? As pessoas capazes e poderosas para ajudar todos os companheiros nesse momento. Priorizar a prática da fé em tudo. Primeiro, Daimoku. Depois, Daimoku. Em terceiro lugar, Daimoku. Posto isso, a vitória se apresentará certamente. É preciso não esquecer que dia 3 de maio será a oportunidade de criar esse círculo virtuoso e vitorioso em volta das pessoas. 3 de maio é a data da posse do presidente Queda. Ele tomou posse na presidência da HKA. 3 de maio de 1960. Dia do Possem Lufo Mundial. Provavelmente, quando chegarmos no 3 de maio, temos muita esperança de que praticamente teremos resolvido toda essa circunstância. Porque não vamos deixar de produzir Daimoku, de fazer nosso GOMBO e de incentivarmos nossos companheiros. Nessas reuniões tecnológicas via Zoom, criando os programas e fazendo as coisas acontecerem, apesar das dificuldades. Sensei nos orienta a termos tranquilidade, coragem nessa hora. Então, vamos agir com respeito, cumprindo as orientações das autoridades, mas sem nada temer. Fazendo as nossas obrigações estritas e nos mantendo em casa a maior parte do tempo. Afinal de contas, essa vitória será de toda a humanidade. Eu queria deixar o primeiro PS. Essa pandemia é o maior impedimento para a propagação do Possem Lufo, desde a prisão do presidente Maquiguchi e a posterior prisão do presidente Jossei Toda durante a Segunda Guerra Mundial. O budismo também parou. Mas, quando a gente pensa na Segunda Guerra Mundial, com seus 60 milhões de mortos, com seus 50 milhões de refugiados, com seus 40 milhões de aleijados, a gente observa como o mundo já transformou um tanto desse karma mau. Por quê? Estamos vivendo uma crise mundial, mas o número de mortos e refugiados e de aleijados será infinitamente inferior ao provocado pela Segunda Grande Guerra Mundial. É uma oportunidade de ouro para a gente fazer uma reflexão profunda sobre isso. Por quê? Ao invés de praticar para não pegar a doença, ou somente para proteger as pessoas, nós não podemos esquecer que devemos praticar para retomar o quanto antes o Possem Lufo. O budismo de Nichiren Daishonin tem nos seus pontos fortes o acolhimento, o aconchego, o calor humano. E tudo isso nos está sendo impedido nesse momento. Então, a nossa prática deve ser uma prática magnânima. Vamos praticar para produzir o mais rápido possível a vacina. Vamos praticar para que o próximo encontro na praça seja como se fosse o primeiro encontro de nossas vidas. Apoio 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 Tchau, tchau.